Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, não vou mais gravar vídeo de Dinotamers Mas eu vou gravar, eu já trouxe jogo no canal que é o Last Day Eu apaguei os outros vídeos aí, mas eu não vou apagar mais nenhum galera Eu prometo, vou mais nenhum apagar não Mas vamos lá Eu vou, ó, ó, já tem um zumbizinho aqui Já era, morreu Agora, deixa eu ver aqui Pega esses negócios Iniciando tudo de novo, né? Acho que você já deve ter visto essa parte, então eu vou cortar Galera, eu não peguei tudo Mas eu vou, peguei essas coisas aqui, ó Eu vou fazer uma mochila E mais um baú Vou fazer aqui a minha mochila E aqui o meu baú Pronto Agora eu vou guardar essas coisas Vou colocar aqui, ó Mochila, vou colocar esse baú aqui Aqui mesmo E coloco essas coisas Depois quando eu tiver tempo de arrumar, né? Eu arrumo Mas, ó, já tem esses negócios aqui Eu vou colocar aqui, ó Eu já vou colocar esse Mas agora eu preciso Coloca esse Um, dois, dois, será que dá? Não dá, né? Preciso de madeira Então, galera Já vamos lá no evento Que eu sei que tem um evento, né? Eu vou sem nada mesmo Só vou com a mochila Deixa eu logo aprender aqui minhas habilidades Deixa eu ver aqui Lar doce lar, lenha Quero a lenha Então, isso aí Ó Tem um negócio aqui pra me receber Né? Mensagens, ó Vamos abrir aqui a guia Já tem isso ali Que eu já vou me receber Tem lá a lista de tarefas Depois em off Eu vou estar completando essas tarefas Galera, não apareceu nenhum evento, né? Porque eu ainda sou level 3 Então, não apareceu nenhum evento E agora eu só lasquei, né? É porque eu vou aqui pra floresta Aí vai vir um cara lá, né? Aí, se eu morrer, já era, né? Já era eu Cheguei aqui Tem um cara aqui saído, ó Ó o cara aqui já, ó Já era Olha, linda Olha quem que pegou Eu vou botar essas ataduras aqui Pegar esse taco E vamos indo, né? Ó Já tem uns calcário aqui Já peguei 3 Tem um baú aqui Aê, o cachorro, ó Cachorro, já pegou o cachorro Vamos abrir essa caixa Pegar aqui esse negócio Pegar essas fibras Também Fibra Vai, pega fibra Já era um Ah, morreu Mais um aqui Mais uma caixa Cadê a caixa? Aqui, ó Bom, galera Eu vou fazer aqui Algumas coisas Bom, galera Já tô entrando aqui Eu acho que não vai dar pra mim No 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 avião caído Nesse vídeo Mas Vamos tentar, né? Não coube nesse baú As coisas Vou ter que Fazer mais um baú Eu tô com fome Eu vou comer aqui Alguma coisa Aê Vamos comer aqui Essas Sultinhas Depois eu vou fazer Alguma coisa com elas Isso aqui Level 3 Bom, galera Eu Foi esse aí o vídeo Espero que vocês tenham gostado Compartilhe o vídeo Deixa o like Inscreve no canal Onde tá batendo 30 inscritos E tchau Tchau